E aí E aí E aí E aí E aí os guris não tão por nada Eu não ia fazer mais vídeo mas desse dia eu tenho que fazer né Os dois caminhos É aí E 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 aí sentado E aí 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 rateo doida O cara sobra Depois marca o pau Agora sai Tem que sair Mas vai cair o metalúrgico Aí tu vem Se vai prestar, não sei Vai que tá ficando mais ou menos, tá Você tá doido, gurizada Depois de muito, muito tempo Vamos terminar o projeto da BQB Terminar não digo Mas vamos botar o para-choque A gente monta, né João O caiba é o metalúrgico, cara Olha aí, a sorda desse cara Não caindo nos nossos pés Tá bom Você tá doido Olha o projetinho da BQB Como é que tá ficando Vamos contar as molinhas Enquanto cai só Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze Três, quatorze, quinze, dez, 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 nove, vinte Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e nove, trinta Quarenta e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta Quarenta e uma, quarenta e duas Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, quarenta e sete Vou botar mais três molinhas, certo? Pra fechar cinquenta molinhas Eu disse um feixe de respeito, né, meu galo É os guri, né, olha, a mala se conhece Chama que tá tendo Tinha que pegar lá o... pra furar aqui, ó E aí já soldava outra pecinha e já montava pra ver certinho Você vai ficar no... nesse quadro Falta montar o cardão, tem que passar a fiação, tudo, ó Dia dezenove tem... ó Ó Nem que não vá só no chassi, pô, pra pandu, velho Não é que nós vai, nós vai Aí, ó Tá quase, tá quase, eu tirei, ó, terra Tirei terra Peraí Vou levar um só aqui, dito aí, meu tio Que que tu achou, bebê, hã? Que que tu achou? Os guri vão dominar o mundo, pai Cê tá doido Hã? Que era isso? Não sei me achando isso aqui Eita, dando leite, bebê Cê tá doido Que para-choque, meus amigos Agora tá ficando no grave A bicuda Aí Parece uma goleira, ó, né? Que goleiro Botar a lâmina embaixo Depois, apertar certinho Botar no esquadro Para cá Tchau, obrigado O que que tá soldando aí, cara? Ah, meu Deus Aquela lá Eu não sei pra que que o Ricardo paga aquela louca lá O Ricardo te paga pra que aqui na empresa Tu é louco, cara É o teu Uma máquina de sorte Uma brincadeira Agora tu vai esmelheirar Esmelheirar Tu engordou muita sorte Tinha que ter Tinha que ter deixado aqui Ela subiu em cima aqui do negocinho Tá? Tinha que ter deixado Tinha que ter deixado Tinha que ter deixado Mas põe um raio no para-choque Pra quem tá fazendo, olha Colinha, radinho Cê tá doido Vamos lá Mudei? Mudei? Gurizada! Os gurizes antes queimaram os olhos soldando O Caio tava soldando e eu queimei os olhos Não dá pra entender Cê tá doido Tô... Temos indo lá na Depois de um... Olha aí, uns dois meses Não um mês vou tá Temos indo lá na... fazer a prova da autoescola Da carteira de carreto Vou ter que comprar um coleira pra mim Meu Deus O teste é hoje E... Tomara que dê tudo certo, né? Que eu passe Eu só fiz uma aula De baliza E... Tomara que dê boa Tomara não, vai dar Dois pisos aí E... Tem tanta coisa pra falar que eu nem sei por onde começo Eu e o Caio E eu e o Caio Temos terminando o projetinho da BFood E... Vamos ver se conseguimos terminar até Semana que vem Semana que vem tem um... Um encontro lá no... De caminhão lá Vamos ver se conseguimos terminar pra... Pra ir lá Dia 19 E... Tomara que dê tudo certo E... E... Vou falar... Falar mais aí o que que vai acontecer, né? Por que que eu tô sumido Por que que eu não postei mais nada Hoje não vai ser o momento Hoje não vai ser o momento Por que eu tô... Usando a inchada Tô nem conseguindo enxergar Não Enxergar eu tô, mãe Mas vai também enxadaço Esse foi bem bom